Bom dia de nevada, acabamos de acordar aqui, passar um wipes na cara pra acordar A gente dormiu aqui em nevada e a gente olhou no mapa e tinha um reservatório de água A gente falou, vamos dormir no reservatório e a gente acorda com uma... vai ter uma paisagem maneira Só que a gente chegou a noite, a gente não viu o reservatório, o reservatório tá ali Secou Dá pra ver só o restinho ali Tem muito reservatório de água aqui por esses cantos Que enche né, quando acaba o inverno, primavera chega, dê gelo e aí enche os reservatórios Mas aí no final do verão tá tudo seco, não tem nada Agora é pegar nosso rumo Olha que banheiro engraçadinho Ah, mas vem pra nem ser assim Ah, mas vem, eu quero ir Ah, mas vem Olha a natureza do ar, olha que maneiro Maneiro, essa aqui tá mais maneiro Maneiro, olha que flecha Olha, tu viu as cabeças de pedra? As flechas de pedra? Olha que legal, isso é uma sequoia Sofia, chega mais perto ali 923 Caraca Não, ela é de 923 Arrumamos um campsite aqui numa ruazinha do lado do Yosemite Park E tem um vizinho ali, tem um cachorrinho Acabou de chegar outro vizinho aqui E ali atrás é a ruazinha É engraçado que é 5 minutos do parque E é uma daquelas ruas de terra pública Tem a plaquinha na frente Não tem manutenção no inverno, essas coisas assim E tem os campsites marcados Tem a marcação do poste aqui Tem vários outros campsites com marcação Tem umas lá pra baixo Mas tem um buraco gigante Cheio de água não dá pra passar Mas é bem legal Aí amanhã a gente acorda cedo e vai pro Yosemite Fazer alguma coisa Aí tem um pessoal que tem umas carretas gigantes Puxando um trailer gigante Fica ruim de achar vaga Essa hora da noite Vamos ver se ele vai querer Enfiar aqui junto da gente Mas é bem grande aquela carreta ali Tem O que você vai cozinhar aí? Sei não Uns enroladinhos de carne Tipo uns burritos improvisados Ó, hoje é o segundo dia aqui É terça-feira, tá vazio Tem uma van ali, não dá pra ver o vídeo E o mesmo vizinho de sempre tá aqui Tô aqui montando as cadeiras O Yosemite vai fazer umas panquecas ali E Ontem tava bem cheio Mas foi segunda Acho que o pessoal deve pegar O americano pega muito férias Segunda Pra emendar o fim de semana, né? Mas hoje terça-feira tá vazião aqui Espero que o parque esteja mais vazio também Porque o parque tava muito cheio Saindo as panquequinhas Aqui embaixo do campo tem um Pequeno riozinho Um creek No aplicativo de campo dizia que tinha água natural Mas esse rio tá muito baixo agora Talvez no... Na primavera, né? Quando derrete o gelo Deve ficar bem grande esse rio Ele vem dali Mas tá bem... Bem fraquinho Você vai comer a primeira panqueca? Sim Hum... Delicioso A gente vai comer uns sanduichinhos aqui E vai fazer o Valley Trail O Valley Trail é a trilha aqui onde a gente já tá Que passa aqui por dentro do Valley Deve ter um viso maneiro Sofia tá com fome, hein, garota? Hum... Tá vendo? Aqui é a área de reserva O Hoga Village Conecta com a história antiga dos índios de Yosemite Não tem muita coisa pra ver agora Mas não sei se aquela cabana lá não é Tem uma oca lá É, pois é Que coisa, não? E a pedra em cima magnífica ali Olha lá o rafidão que lindo Uau Aí a criança para todo o passeio Pra ir pegar o pau Pai, eu comei por aqui também Um bluebird Bonitinho Sofia tá comendo banana? Sofia? Não, ela não tava feia de lanchar não Olha o bizu 3 brothers É o Capitão não Sim Uau How much water are you drinking? O Rio tá bem seco Mas ele é bem bonito É uma água bem transparente Bem calminha Desce ele indo na primavera Com ele cheio De novo De novo é o Capitão 3 brothers É o Capitão É o Capitão É o Capitão Desce ele indo na primavera É o Capitão Desce ele indo na primavera Que o banho é de graça E tem água quente Tem que ter água quente Se a gente congelava E tem vários Vários banheiros É bem legal Bem legal Esse banheiro aqui fica dentro do Camp 4 É o nome do campsite né Camp 4 Que tá bem cheio por sinal Lembrando que hoje é terça-feira E não é feriado Ou seja O parque tá cheio sempre Tem algumas coisas desse parque assim O parque é fantástico né O vale é fantástico A pedra é fantástica Mas tem algumas coisas que eu não gostei muito Por exemplo O parque é muito cheio Por ser muito famoso E... Tá sempre lotado E aí tem algumas ruas que fecham Quando sai da época né Tipo da época de verão Que é a alta temporada Quando termina a alta temporada Eles fecham algumas ruas E... Então se você vem na alta temporada Você fica preso dentro do parque Porque é muito trânsito Pra conseguir camping Tem sorteio É assim É uma coisa surreal Pra conseguir vir aqui na alta temporada Na baixa temporada O parque continua cheio E algumas coisas estão fechadas Então não é muito legal E assim A gente tá vendo Agora é outono No outono É... Apesar de ser bonita a paisagem As cachoeiras já secaram muito Os rios secaram Porque a maioria dos rios Estão abastecidos pelo Desgelo do inverno Então na primavera E no verão Os rios estão cheios Mas no outono Os rios estão vazios A gente foi ver a Falls A Yosemite Falls E só tem um... Um fiozinho né Então assim Se tivesse como escolher a época Pra vir Seria primavera Você acha que primavera Seria mais agradável Porque no verão Isso aqui vai ser um calor Insuportável Mas o parque É muito bonito Vale a pena vir em qualquer época Do ano Mas podendo escolher primavera Acho que é o ideal Hum... Nós vamos caprichando hoje Yeah As crianças vão lá explorando a florestinha Ficou profissa Arthur já tá devorando metade do hambúrguer ali Aqui Isso é como Eu drink Quando Eu estou campando Com o meu hambúrguer Com o meu hambúrguer O seu nome É supposed to be Stripes Stripes Stripes? Ok Porque ele tem uma Stripes O que você vai fazer agora? Vai, 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 vai Tchau 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 Tchau